Quando a gente pensa no Japão, praias paradisíacas como essa raramente fazem parte da equação. Bem, Okinawa é uma ilha que fica mais perto de Taiwan que de Tóquio, ocupada principalmente por americanos e japoneses. Você deve estar se perguntando o que os Estados Unidos estão fazendo aí. Resumindo, durante a Segunda Guerra Mundial, esse lugar foi palco de uma das maiores batalhas da época. Nesse momento, as bases militares americanas vieram pra cá e até hoje, cá estão. Então, hora de entender esse outro Japão. Esse aqui é o Peace Memorial Park, o maior monumento da ilha. Ele foi construído em 1995 pra marcar os 50 anos da Batalha de Okinawa. Foi um momento super importante no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, Okinawa foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Mais de 240 mil pessoas morreram em três meses. Quando você está em outras partes do Japão, é mais fácil você esquecer a guerra, porque você não tem essas referências constantemente. Agora, aqui em Okinawa, graças à presença das bases militares americanas, isso faz parte do dia a dia. Nem todo mundo quer a saída das bases militares americanas aqui de Okinawa. Na verdade, essa região onde eu estou, chamada Futenma, é uma região cheia de lojas e serviços dedicados aos americanos. Então, se eles fossem embora, isso teria um impacto absurdo na economia de Okinawa. Toda essa presença americana acabou criando uma cultura híbrida por aqui. Um pouco Estados Unidos, um pouco Okinawa, até um pouco México. Um belo exemplo é um dos pratos mais populares da ilha, o taco rice, que significa arroz japonês com os ingredientes do taco. Okinawa é um dos lugares no mundo onde as pessoas têm vidas mais longas. numa ilha com pouco mais de um milhão de habitantes, mais de 700 pessoas já passaram dos 100. É claro que há várias teorias por trás dessa longevidade. Mas uma coisa é certa, a dieta tem tudo a ver com essa história. Eu estou aqui no mercado central de Okinawa para tirar minhas conclusões. Ah, praticamente um jardim de algas marinhas. Isso é bambu? É um legume? É bom viver com 100 anos? Se eu comer, eu vou ficar... ... velho? Ela falou que sim, que tudo aqui dá uma contribuída na longevidade. Arigatou! Esse é um polvinho. Então quando a gente pensa em Japão, a gente imediatamente pensa em sushi. Mas aqui em Okinawa, a febre que todo mundo come em todo canto é porco. E eles comem de tudo, nariz, orelha. Eu vou comer um pedacinho da costela. Arigatou! 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 No arigatou! 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 Se inscreva no canal. O brasileiro que vem aqui pela primeira vez se surpreende com a natureza daqui porque Tóquio, Osaka, Kyoto, Nagoya é uma cidade gigante com prédios enormes parecidos com São Paulo e ver aqui então a natureza, a beleza desse mar, essa cidade havaiana japonês que todo mundo fala. E quando ela tem a oportunidade de conhecer o mundo do mergulho então fica, nem acredita, sem palavras. Além de tradições, pouco sobrou de Okinawa depois da segunda guerra mundial. Mas de um tempo pra cá eles vêm tentando resgatar parte do próprio passado. Em 1992 eles reconstruíram esse castelo que era sede do Império Ryukyu antes das invasões chinesas e japonesas. E apesar desse Toró dá pra sentir a energia e a importância histórica desse lugar. A gente não sabe exatamente quando o castelo Shuri foi construído, mas a gente sabe que em 1322 ele já estava aqui. Na verdade, muita gente acredita que esse castelo fosse um lugar sagrado. Isso é interessante porque os japoneses, de maneira geral, não são um povo muito religioso. E fora de Okinawa, menos ainda. Aqui eles acreditam numa crença semelhante ao candomblé e também acreditam em espíritos. Parece que a vida aqui anda de uma forma mais relaxada e mais gostosa. Eu admiro e respeito todas as facetas do Japão, que é um país rico, uma cultura invejável. Mas eu, se fosse o Japão, eu daria mais valor a esse meu filho, a esse aspecto, a essa minha característica, a essa minha ilha. Que talvez seja uma das partes mais fascinantes dessa nação. Oi, oi, oi. Pedro Andrade aqui, passando só pra perguntar se vocês curtiram esse roteiro. Se curtiram, comentem aqui embaixo pra gente continuar o bate-papo. Beijo!